Vamos, Jack e Joias, ficar sempre belas e brilhantes. Olha, minha gente, seguinte, tá acontecendo aí um golpe das rifas, é isso mesmo. Nas redes sociais, alguns influenciadores fazendo você perder o seu dinheiro através de rifas. Sabe como, ó, vídeos bem produzidos, anúncios de sorteios de casas e carros, além de malas de dinheiro, é assim que influenciadores digitais chamam a atenção dos seguidores para a polícia. É tudo uma fraude, o dinheiro é cenográfico, minha gente. Um casal de influenciadores foram presos em um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina. No local foram encontrados joias, artigos de grife e uma mala transparente cheia de dinheiro. Que absurdo! As autoridades suspeitam que parte desse patrimônio seja fruto de crime. Sorteios de rifas ilegais vendidas em sites da internet por valores irrisórios. Um absurdo, minha gente. Por favor, fiquem atentos a essas pessoas, né, que você está seguindo nas redes sociais. É com você, né? Outra coisa que você também precisa ficar super atento é com a maneira que você se veste. Você sabia que a roupa comunica algo?